Meus amigos mano, hoje começando mais um videozão pra vocês e velho, a gente vai sair agora de Camaro, pra quê? Pra ir rapaziada num lounge que abriu aqui em Porto Rico e seguinte, esse lounge mano, eu acho que tá reservado só pra gente Mano, vai a rapaziada inteira, todo mundo vai ir, mano eu vou de Camarão, já vai o mano um boquinha Tamo junto moleque do... Bora nessa fi? Já manda acender esse tronquinha lá Mano, vamo ver se um lounge é daora mesmo Bora Mano, chama, chama Eu acho melhor vocês levarem a Strong Por quê? Porque quando eu fui lá pra conhecer não tinha Vamos levar a Strong então? Leva, Bial, leva a Strong, meu coração De verdade? Tex, você vai com nós? Eu vou, tô junto Desse jeito? Vai desse jeito Você vai sair desse jeitinho? Por aí você vai dormir lá Não mano, tem que colocar uma Juju Tem que ir de Juju, bialho, eu te emprego Cadê meu copo? Cadê minha Juju que tá? Ô nego, cê, 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 cê... Ô Julis, cê, golzinho, boquinha! Só que o mais bonito, né? Ahhhh Vai falar que eu chacoalho bambu também Eu não chacoalho não E aí primo, bora, partiu pro lounge? Vamos lá Vamos conhecer? O que dá esse negócio? Mano, é um lounge novo que abriu aqui em Porto Rico E é exclusivo pra gente, hein? É exclusivo, sabe por quê? O cara vai abrir só pra gente Mano, é só pra gente, não é verdade? Só vai ter nós, mas é como é inaugurar o bagulhão São famosos assim, né? Porque daí... Não, é legal, mano... Bora, bora, bora Vamos nessa, rapaziada Por que você tá aqui no meu carro? Eu te convidei? Eu te convidei? Nossa, uuuh Mano, eu vou de Camaro Eu vou de Camaro Eu vou com você Coronado, cê tava preparando aquele narguilis? Aquele roja, ó Que delícia Bora Mano, vamos nessa, rapaziada Ah, partiu pra lá, fi Mano, vamos nessa, rapaziada Bom, rapaziada, vamos ligar aqui o Camaro Nossa Senhora, Deus Misericórdia Entra, Ti, entra Entra aí, Ti Vai pra lá Por quê? Porque o Márcio vazou, o Teco vai ter que ir aqui Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá Mano, vem pra cá, vem pra cá Tiago, cê tem que olhar a interna do meu carro, Tiago É, eu já tenho que dar uma volta nele Não, mas de noite? Não, mano, olha, é de verdade mesmo, ó Eu vou colocar aqui, ó, pra você ver Mano, é muito bonito meu carro de noite, rapaziada De verdade mesmo, ó Se eu quiser rosa, ele vem e fica rosa É, é real Mano, é muito lindo Que caro bonito Não, é muito bonito, de verdade, Ti É bonito, mano, é bonito Teco do céu Se você derrubar esse gole no meu carro Já tô maluco Mano, se você derrubar esse gole no meu carro Olha o jeito que eu vou, viado Abamaçado Não, vamos erguer esse teto Vamos, vamos... Cortar Aqui, ó, faz um tempo maior Não tem como Se fosse um pouquinho atrás não ia caber Porque o chifre dele aqui não passa Que isso? Mano, é todas as cores que tem meu carro A interna do carro é bonito, não é? Quase derrubei Ah, pronto, você derrubeu, você vai ver, mano Ó, vou colocar... Amarelo Amarelo? Ó, coloquei amarelo, rapaziada Olha como fica, mano Mentira Bonito, né, mano? Caralho Aí, se colocar, vamos ver Vamos colocar um azul Azul blue Azul blue Olha aqui, rapaziada Nossa, RGB Mano, é muito bonito, né? Caraca Não, de verdade, é lindo Tiaca Tiaca, cadê o Tiago, mano? O Tiago foi ver se tem coisas Coisas? Tipo... Ai, quero Strongs Vamos, 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 vamos Deu certo? Deu Sabe onde é? Então bora Mano, partiu, rapaziada Deixa eu desligar aqui o freio de mão E mano, vamos nessa Você tá maluco, mano? A gente vai num lounge exclusivo aqui em Porto Rico Rapaziada, vamos num lounge Ai, velho, tomara que seja legal lá, mano A primeira vez que eu tô indo Aqui em Porto Rico nunca tinha um lounge A gente nunca foi num lugar aqui em Porto Rico É a primeira vez que a gente tá indo Então, mano, vamos conhecer, vamos ver como é Né, Titi? É top, neguinho É? É bonito O Tiago que indicou, mano, vamos ver se da hora Eles tão... Meio que eles fechou Pra gente poder ir lá conhecer, entendeu? Nervoso, mano? É, não, é legal Então vamos chegar lá, rapaziada, assim que chegar lá Eu mostro a vocês como que é o lugar E vamos fumar aquele roche Mano, então partiu pra lá Coloca sim, Tiago Que eu vou por também Mano, partiu É o seu que faz, mano Faz Coloca e faz Então bota o seu então Vou botar então Bota então daqui, ó Vou botar, ó Tô segurando, vai, vai Para o carro e bota Vai parar na hora, ó Quer ver? Põe o seu agora Então segura agora vocês Eu nem segurei esse Se eu colocar e parar, Léo, ó É porque meu carro é muito tecnológico e não deixa nós andar sem cinto Caramba Mano, vamos nessa, rapaziada Carro velho Boquinha do céu Boquinha do céu Lugar nervoso Brabíssimo E agora só faço as rochadinhas de Strong É mesmo É mesmo Brunão? Exclusivo Exclusivo, moleque Rapaziada, de verdade, mano Lugar top demais Vamos ver como que é o roche Vamos ver como que é o lugar Quero gravar tudo pra vocês É, rapaziada Já tamo aqui, mano Que lugar nervoso Olha esses LEDs, olha essas luzes Vixe Maria Vou tirar muitas,hakiado Entreguiado Nenhum �? Também Terriste Já��онов Viven Grande Baquer Um ommando condemn Descubrando Revel É Com Vem Maridis Música Z Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.